Oi, meus amigos, hoje a Fran no Mundo vai mostrar ele viajando pelo Marrocos, um dos países mais sensacionais que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu estive no Marrocos em novembro e dezembro de 1997, já se vão 24 anos. Então, se eu tivesse que escolher as 10 principais viagens que eu fiz no mundo, o Marrocos com certeza estaria entre as 10. Mas, Fran, vamos mostrar um pouco o mapa do Marrocos para depois a gente mostrar as fotos do Marrocos. Então, vamos ao mapa do Marrocos. Eu vim daqui de Madrid, peguei um voo e aterrizei no aeroporto de Casablanca. Casablanca é a maior cidade marroquina com mais de 4 milhões de habitantes. Esse Marrocos que tem 37 milhões de habitantes, vivendo numa área de aproximadamente 440 mil quilômetros quadrados. Sem falar que o Marrocos anexou o Saara Ocidental, que está aqui embaixo, que isso já foi motivo, inclusive, de uma outra postagem. E age imperialisticamente falando, colonialisticamente falando, em cima do Saara Ocidental. Aí, de Casablanca, eu fiz tudo por terra. Aí, eu vinha para Mahamedia, vim para Rabat, visitei o parlamento, o Palácio do Rei. Aí, daqui de Rabat, eu comecei a adentrar para o interior do Marrocos e vim a Fez, que tem uma das medinas mais difíceis de se trafegar no mundo. Se você entrar na medina de Fez sem um guia turístico, você não sai de lá nunca. Vivem 250 mil pessoas nessa medina de Fez. Medina é a parte murada, é a parte comercial. Muitos curtumes de Fez, eu vim para Meknes. Fez, Meknes, Rabat, são cidades imperiais. Marrakech, são cidades imperiais do Marrocos. Aí, atravessei aqui a cordilheira dos Atlas, fui numa cidade romana, porque o Marrocos também foi domínio do Império Romano, chamado Vulubilis, que não aparece aí no mapa. Vim a Benimelau. E o ponto alto da viagem foi justamente a cidade mais visitada do Marrocos, que é a cidade de Marrakech, cidade das mil e uma noites. Caetano Veloso já dizia, quando sei que está muito legal, você já está para lá de Marrakech. Então, Marrakech realmente tem uma praça lá, central da cidade, que é qualquer coisa espetacular. Aí, de Marrakech, passei em inúmeras outras cidades menores, voltei para Casablanca, onde peguei um voo de Madri, e Madri vim para o Rio de Janeiro. Isso foi em 1997. Mas vamos ao que interessa, vamos às fotos do Marrocos, já que nós já fizemos uma radiografia rápida do Marrocos, vamos às fotos. Isso aqui com um casal de curitibanos que estavam na excursão. Na excursão estava eu, o motorista, o guia, um casal de curitibanos, e um grande amigo meu, que infelizmente já se foi, chamado Joaquim Eugênio, que eu considerava como se fosse um pai. Por coincidência, morreu no mesmo ano que meu pai. Só que meu pai morreu com 88, ele morreu com 92. Vocês vão vê-lo, certo? De 97 até 2017, durante 20 anos, eu tive a oportunidade de visitá-lo no Rio, e ele vim me visitar aqui em São Luís. Aqui é a cidade imperial de Meknes. Aqui uma vendedora ambulante querendo me oferecer colares. Leva para tua mulher. Aí você tem que comprar, mas você tem que pechinchar. Nos países, se você não pechincha, você não faz bom negócio. Aqui já é na Praça Al-Jafna, em Marrakech. Certo? A Praça Central de Marrakech, onde você vê tudo lá, de encantadores de pés, serpente, protéticos, comidas exóticas das mais diversas, babuínos. Então você passar um fim de tarde nessa praça, é qualquer coisa espetacular. Aqui vendo o pôr do sol na praça. Esse é o meu amigo, daqui a pouco vocês vão vê-lo. Infelizmente que Deus o tenha, já foi. Esse meu amigo aí, vocês vão ter a oportunidade de vê-lo. Ele é, tá aqui ele comigo. Na época ele já tinha 72, ele morreu com 92 anos. Certa a idade de ser meu pai. Ele é tio de Bernardo Rezende. Ele é tio de Bernardinho. O técnico mais estrelado do Brasil, com duas medalhas de ouro em Olimpíada. Tá? Então aí, meu amigo Joaquim Eugênio. Grande amigo meu. Um dos pais que eu tive. Meu pai maior, o senhor Afrânio Weber. O segundo pai que eu tive foi esse aí. O terceiro pai que eu tive foi o diretor do Marista, que muito me ajudou, chamado Irmão Aguiar. Aqui ainda há na praça. Vejam vocês aí, um babuíno. Essa praça é qualquer coisa espetacular. Vale a pena você passar pelo menos uma tarde toda nessa praça central de Marrakech. Tá? E eu fui, começou a cair a temperatura. Não tinha levado casaco, fui de bermuda. Aí tive que pedir um casaco emprestado. Porque quando eu cheguei, estava 25, 26. Quando eu saí de noitinho, a temperatura já estava a 15 graus. Tá? Então aí na praça. Ainda novamente a praça. Essa praça é qualquer coisa espetacular. Praça central de Marrakech. Tá? Aqui passeando de camelo num bosque de tamareiras nos arredores de Marrakech. De noite eu fui a um show chamado The Fantasy, no meio do deserto, que é qualquer coisa espetacular, onde se apresentam músicas populares, nordestinas, tribos. Fala-se um pouco da cultura marroquina nesse show. O arroz de cuscuz marroquino é um dos principais pratos típicos. E a culinária marroquina é qualquer coisa espetacular também. E aqui com o meu amigo Curitibano, que estava em Lua de Mel com sua esposa. Nós estamos aqui próximo ao prédio do parlamento em Rabat. Da grande mesquita lá de Rabat. O Marrocos é uma monarquia. Hoje em dia o Marrocos tem como rei Mohamed VI. Na época que eu fui lá, o rei era Hassan II. Inclusive essa primeira mesquita que eu coloquei aqui pra vocês, o nome dela é Mesquita Hassan II. Dizem que é uma das maiores mesquitas do mundo. Casablanca fica às margens do Oceano Atlântico. Casablanca porque todas as casas lá de Casablanca são caiadas de branco. Gente, essa era a nossa deixa pro dia de hoje. Espero que tenham gostado do Marrocos. Quem não foi ao Marrocos e tiver a oportunidade de ir um dia, pra mim é um dos principais destinos turísticos do mundo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho pra receber as nossas publicações. Grande abraço a todos e meu cordial bom dia.